MC Tiozinho, falando de amor, de muito amor Pra tudo de você, tudo fica mais perfeito Você me conquistou, hoje é daquele jeito Conversas do passado hoje não existem mais Provamos ao contrário o que pensavam os nossos pais Eu sou estilo pitbull Eu sou estilo pitbull Eu sou estilo pitbull Eu sou estilo pitbull Tô carinho pra valer, só carícias verdadeiras Já quero te amar, te amar a noite inteira Aqui não tem caô, não vou falar besteira Aqui o papo é reto, só pentada verdadeira Nesse mundão é cada um por si moro Mas nas favelas e nos morros ainda resiste a união E o sonho de uma vida digna É da favela que sai o bom cantor É sim, é da favela que sai o jogador É sim, é da favela que sai até modelo É gente que batalha, dá duro o dia inteiro É da favela que sai o motorista Do nosso morro já saiu muito artista Pedreiro, carpinteiro, operário, manobrista E com orgulho falo de coração Demorou, mas chegou a nossa vez O placar está marcando Molecada zero, os tiozinho dez Na minha idade, não fico mais sozinho Os mano que é zoeira As mina que é tiozinho Na minha idade, não fico mais sozinho Os mano que é zoeira As mina que é tiozinho Cabelo branco, agora virou moda Até minha barriga, já não me incomoda Até careca, dobrou o seu valor Boy, boy, hey boy, boy, hey boy Tá ligado que na rua onde você mora Todo mundo passa por dificuldade Uns tem grana, outros pedem esmola É, boy, eu tô ligado que você esnoba Que você tira onda Que você esnoba, tira onda A todo dia, a toda hora No whisky, Red Bull Corrente de ouro, carro bonito Esquece o pó Cocaína filtrada, pura Misturada, esqueça o pó Loucuras, brisa Pano e loucura Adrenalina, noites perdidas Consumindo pó A cocaína Construindo nada Vida perdida, jogada Homem magro, feio Olhos fundos Digno de fé Não Digno de dó É Olha só, olha só Digno de dó É Ó Olha só, olha só Larga o pó Vai Larga o pó Vai Tá te matando Dominando Consumindo Iludindo Olha aí Tá se acabando MC Tchuzinho Dois mil e vinte e um Rop, chup, rop, chup, rop, 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 chup, rop Riii 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 Domingo de manhã eu vou pegar a minha magrela Vou dar rolê, vou dar rolê de bicicleta É domingo de manhã eu vou pegar a minha bicicleta Vou dar um rolê de bicicleta, dar um rolê de bicicleta Vou pegar a minha magrela, vou pegar a minha magrela Dá um rolê de bicicleta, dá um rolê de bicicleta Sou cruzinho, sou coroa e eu não mago bobeira Aqui é pacoteira, só o uísque a noite inteira Se liga, sapequinha, eu não tô de bobeira Aqui é só pacote, pode, pode Música MC tiozinho, na fita, boladão, boladão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão A mina é princesa, a mina é mulherão Gata descolada balançou meu coração Rainha da quebrada não é mole não Por isso eu tô bolado, cara eu tô doidão A mina é princesa, a mina é mulherão Gata descolada balançou meu coração Rainha da quebrada não é mole não Atento pro corre Revesse Tiozinho Sangue no zóio Pronto pro corre Pronto pro corre Pronto pro corre Pronto pro corre Desce ou sobe Desce ou sobe Desce ou sobe Desce ou sobe Enfrenta não corre Enfrenta não corre Enfrenta não corre Enfrenta não corre Vai que vai Vem que tem Trepado o armador Não tira ninguém Vem, vem delícia Vem, vem delícia Mexe que mexe Remeche Rebola, rebola Com malícia Vem, vem delícia Vem, vem delícia Bola, rebola Remeche Rebola, rebola Com malícia Com malícia